Pedro Caixinha, treinador do Red Bull Bragantino na lista do Galo para 2024, eu vou trazer essa notícia pra você e algo inacreditável que o Felipão deverá fazer no jogo de hoje. Quer saber sobre isso? Então assista até o final, já deixa aquele like agora, curte o vídeo, dá essa moral pra gente, ajuda demais o nosso trabalho, tamo junto, obrigado pelo like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado no seu celular, lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Loki agora, você sabia que você pode ganhar um bom dinheiro com delivery, é isso mesmo, você não precisa ter moto, você pode alugar na Loki agora, pagando muito pouco, com diárias a partir de R$ 29,90, você sai com a moto zero e ganha dinheiro realizando entregas aí com os grandes aplicativos, então acesse agora, loqueagoraveículos.com.br, link na descrição do vídeo e se você tiver negativado, não tem problema, você consegue fazer o aluguel da moto e trabalhar nos aplicativos, ganhar dinheiro, aproveite e alugue a sua moto agora na Loki agora. Bom, vamos lá pessoal, bora começar trazendo aí a primeira notícia, eu vou falar do Pedro Caixinha, matéria aqui no Deus Medibre do meu amigo Vitor Martins, tá aí o Pedro Caixinha, né? Adversário da vez, Pedro Caixinha está na lista do Atlético para 2024, matéria no Deus Medibre, coluna do Vitor Martins, e aqui embaixo diz, ó, Pedro Caixinha despertou interesse em alguns clubes com sucesso no Bragantino, entre eles está o Atlético, a direção do Clube Mineiro já discute os rumos do futebol alvinegro para a próxima temporada e a permanência de Felipão não está garantida, tanto que alguns nomes de treinadores já são debatidos internamente e entre eles está o de Pedro Caixinha, e aí diz aqui, ó, mas entre ter o interesse e fazer uma proposta ainda existe um longo caminho e contratar o português para 2024 é uma distância ainda maior. Então tá aí, né, a notícia até porque, tá falando também da mudança de perfil, né, do elenco atleticano, e eu já trouxe a notícia aqui inclusive do Nicola ontem, né, de que vários jogadores aí do Atlético já não querem a permanência do Felipão para 2024, pelo estilo de jogo, e o Pedro Caixinha já é aquele estilo de jogo que pelo menos boa parte do elenco gosta, de posse de bola, é um time muito bem treinado, hoje nós vamos ver isso, né, tomara que não, tomara que hoje dê errado, que a gente não veja isso, mas o time do Red Bull, por exemplo, que não tem um super elenco, né, tem um elenco bom, time bom, mas pode ficar hoje, por exemplo, a quatro pontos de distância do Botafogo, né, disputar o título de fato com o Botafogo. O Botafogo não joga ainda, né, hoje nessa rodada, o jogo vai ser adiado, então, de qualquer forma, se o Red Bull vencer o Galo, ele encosta. Isso é pelo trabalho do treinador, é claramente o trabalho do treinador. O Red Bull é um time que joga muito bem, né, eu vi várias pessoas, comentaristas, dizendo da qualidade do time coletiva, da qualidade coletiva do time, das triangulações, que é um time muito bem treinado, então, assim, teve problemas, ele teve problemas no começo, para o time se organizar, para o time conseguir mostrar aquilo que ele queria, mas ele conseguiu, né, com os treinamentos, com bom treinamento, porque ele é um treinador diferente do Felipão, o Felipão não gosta hoje mais de semana cheia de trabalho. Treinar para o Felipão é um problema, porque não sabe dar treino mais, porque já está defasado, já está ultrapassado, o Pedro Caixinha é diferente. Para ele ter uma semana de treinamentos, é algo espetacular, porque ele pode implementar as suas ideias, ele tem ideias de jogo, né, diferente do Felipão, ele tem ideias de jogo, então, ele poderia implementar essas ideias no time do Atlético, eu acho que é um treinador que, pelo trabalho que ele fez no Red Bull, seria uma, vamos dizer assim, entre aspas, né, uma aposta muito boa, porque é diferente treinar o Red Bull, treinar um time de massa como o Atlético. O Red Bull não tem, o Red Bull Bragantino não tem torcida e tudo, mas o Atlético é diferente, mas eu acho que seria uma aposta muito boa, né, muito interessante, mas também conseguir trazer ele não seria nada fácil. De qualquer forma, o que você acha, Pedro Caixinha no Galo em 2024 seria interessante ou não? Comenta aí, quero saber a sua opinião. E antes de trazer a notícia inacreditável com relação aí ao Felipão para a partida de hoje, pessoal, conheça o Aquabit, o maior parque aquático de Minas Gerais, o maior complexo aquático de Minas Gerais, um dos maiores do Brasil, e aqui em BH, é, na grande BH, você vai poder fazer a sua cota, 50 anos de cota e com a novidade dos chalés, você vai poder, né, passar uns dias em um chalé sensacional, você fazendo a cota, tá, você vai poder ter 7 dias no ano já garantidos no chalé lá no Aquabit, tá, então aproveite, tem uma praia dentro do Aquabit, é isso mesmo, Minas Gerais agora tem praia e ela tá lá no Aquabit, então faça a sua cota, preços promocionais espetaculares, você vai poder aí fazer a cota pra você e sua família e se divertir no Aquabit. Bom, bora então agora trazer essa notícia, é difícil acreditar, eu vou trazer inclusive aqui a provável e bem possível, na verdade, a escalação do galo, tá, a informação é do Tanaka, né, e ele trouxe o seguinte, se Felipão mantiver a coerência do último treino visando a partida contra o Bragantino, Gemerson será titular na zaga ao lado de Fuchs e Rubens vai ganhar uma oportunidade de começar atuando na linha de meio campo. Otávio e Franco, os volantes, Paulinho e Hulk próximos, aliás o Batalha se lesionou novamente e provavelmente tá fora da temporada, vai precisar aí de mais de um mês de recuperação, recuperação, tá faltando um mês praticamente, um mês e pouco pra acabar a temporada, então o Alan Franco agora vai poder ter uma sequência, ele que não deveria ter sido substituído no clássico, mas infelizmente não temos treinador que assista e enxergue o jogo. O Franco fez um bom primeiro tempo e foi sacado no intervalo, é bizarro. Mas o mais bizarro é o Gemerson ser titular, porque isso aí gente não é opinião não, tá? É informação do Tanaka, não é opinião dele não, é a informação. E aí a provável escalação do Atlético hoje, bem possível, com uma dúvida, deverá ser a seguinte, Everson, Saravia, Fuchs, Gemerson, Arana, Otávio, Alan Franco, Rubens, que bom é, esse pelo menos é um acerto, né? O Rubens de volta ao time. Igor Gomes, Paulinho e Hulk, mas ainda existe uma dúvida, se vai ser Igor Gomes, pode ser o Pedrinho, mas esse deverá ser o time do Atlético, o Rubens, ganhando aí uma oportunidade no time, mas o Gemerson, que fez o gol da vitória do Cruzeiro, que vem fazendo uma temporada fraca, que nos últimos jogos vem muito mal, ele vai ser premiado, ele vai ser escalado como titular, tendo o Igor Rabelo. O que aconteceu com o Igor Rabelo? Ele não pode jogar, então alguém do Atlético tem que falar, porque ele era titular jogando bem, se lesionou, não voltou para o time titular, porque o Fux e o Lemos estão jogando bem, mas o Rabelo, para mim, ele tem qualidade para voltar a ser titular do Atlético, inclusive, e ele deveria jogar hoje, porque ele não vai jogar, eu espero que isso aqui, que o Felipão repense, ou que, enfim, na hora da escalação, esteja o Igor Rabelo, e não o Gemerson, porque se tiver o Gemerson, aí o Felipão, sinceramente, vai estar brincando com a cara do torcedor, ele vai estar brincando com o Atlético, ele vai estar mostrando que ele não está nem aí para o Atlético, porque escalar o Gemerson hoje, é um absurdo, um absurdo, com todo o respeito ao Gemerson, que para mim, campeão aqui no Galo, o cara que é ídolo para mim, ou então, aquilo que seja muito querido, pelo que ele fez no passado, aqui no Atlético, esse ano não está bem, agora, ele não tem culpa, se o treinador, mesmo ele em má fase, se o treinador colocou ele no clá, a culpa não é do Gemerson, a culpa é de quem escalou ele para jogar, e pode escalar hoje, contra o Red Bull Bragantino, isso é uma vergonha, espero realmente, que o Felipão não faça isso, porque repito, para mim, ele vai estar realmente mostrando, que não está nem aí, vai estar realmente aí, brincando com a cara do torcedor atleticano, escalando o Gemerson para hoje, quero saber a sua opinião, comente aí, o que você achou desse time, desse time aí, possível Atlético para hoje, comenta aí, tamo junto, agradecer a todas pela audiência, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, mas o like ajuda demais, e assista o vídeo, que está aí na tela, aparecendo para você, porque tem notícias, importantes do Galo, tá, é isso mesmo, clique agora, e assista, tamo junto, um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, valeu pessoal, fui!